E aí meus amigos do canal DTEC, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou mostrar pra vocês como é que faz para aplicar película aqui, tá? Película 3D no Redmi Note 11, mas esse tutorial vai servir também para outros celulares da Xiaomi, tá? Para todos os celulares da Xiaomi, tá? Então, olha só, tô aqui com a película do Redmi Note 10, tá? Que serve também para o XS e também vai servir aqui no Note 11, tá? Então, o que você vai precisar? Da película, é claro, eu vou deixar o link aqui dessa película na descrição para você comprar. E também, é claro, quando você comprar película, normalmente vai vir com esse kit de limpeza, tá? O 1 você passa primeiro e o 2 depois para enxugar. O 1 ele vem umedecido, né? E o 2 vem para enxugar, tá bom? Se não vier isso aqui, você pode utilizar uma planela, tá? Você pode utilizar. Então, com o smartphone desligado, eu prefiro fazer assim, com o smartphone desligado, você vai, né, aqui, limpar com o 1, tá? Você vai deixar bem limpinho. Então, não precisa ter muita pressa, tá? Vou deixar o smartphone nessa posição aqui, que fica melhor para mim, tá bom? Então, com o 1 aqui eu vou... No caso aqui, falta tirar a película que já tem nele, né? Ele já tem a película 3D, mas eu vou trocar porque ela já está bem arranhada, tá? Não, pessoal, no caso, não é película 3D. É película mesmo que já vem aplicada nele, tá? É uma peliculazinha de plástico, olha, que já vem aplicada nele, que a própria Xiaomi mandou, tá? Eu nem tinha dado fé, mas eu pensei que era a 3D, mas não é, tá? É a que vem aplicada nele mesmo. Então, tirei, né? E agora vou realizar a limpeza da tela, tá? Faça com bastante cuidado, tá? Não precisa pressa, né? Enquanto eu estou limpando aqui, já aproveita, já deixa o teu like, que isso é muito importante, tá? Então, aqui nas bordas, pessoal, como eu acabei de tirar a película, o que vai estar mais sujo é só aqui nas bordas mesmo, tá? Então, né? Pronto, já passei aqui o 1, agora eu vou passar o 2 para enxugar a tela, tá? Esse segundo aqui, ele é bem sequinho, tá? Que é para enxugar o excesso, né, do 1. Então, né, vamos deixar bem limpinho aqui. Pronto, pessoal. Acredito que não tem mais nada, né, aqui, nenhuma sujeirinha. E o interessante é você fazer isso com iluminação bem boa, para você colocar contra a luz e ver se não tem nenhuma poeirinha, tá? Porque é essencial que não fique nenhum pozinho, tá, pessoal? Nadinha, porque senão vai aparecer aquela bolha no lugar que ficar aquela poeirinha, tá? Então, eu já vi aqui que está tudo limpinho, vou deixar aqui. E agora eu vou tirar aqui a película, né, do pacote. Então, agora eu vou já começar por aqui, ó. Tirei aqui, tá? Tirei aqui a proteção. Olha só. Verifica se não tem nenhuma poeira aqui na película pela parte de baixo, né? Então, eu prefiro colocar a primeira parte de cima, tá, pessoal? Vou colocar a primeira parte de cima, tá? Deixo bem alinhado aqui. E vou aqui, pessoal, aproximando a parte de baixo, tá? Eu aproximo isso aqui depois e vejo se está bem alinhada, tá? Só vou soltar essa parte aqui quando eu ver que está bem alinhado. Olha, puxei, porque aqui na parte de cima estava muito para cima, né? Deixa eu deixar bem alinhadinho aqui na parte da câmera. Deixa eu descer mais um pouco, tá? Então, deixa encostado somente essa parte, tá? E aí você vai fazendo o alinhamento. Eu estou demorando aqui porque estou gravando, né? Estou vendo aqui a gravação e quero ensinar certinho para vocês, tá? Então, notei que está bem alinhado, tá, pessoal? Vou soltar a parte de baixo. Vou dar um toque aqui no meio da película, tá? E ela vai fazer o processo aqui agora de cola, tá? Ela vai colando automaticamente, tá? Então, vou empurrando aqui o dedo um pouquinho para ela ir, né? Notei aqui que ficou uma bolhazinha bem aqui, ó. Então, só ficou uma bolha, tá? Aqui na parte de baixo. Então, né? Vou aqui pressionar, olha. Pressionando, indo para as laterais, tá? Jogando a força mais para as laterais, tá? Olha só. Então, é dessa forma, pessoal. Olha, né? A película está com essas manchinhas, mas é pela parte de cima, tá, pessoal? Olha só, já está saindo, tá? Estava um pouco manchada, olha só. Então, aqui agora, cuidado de notar que tem uma bolhazinha bem aqui, né? Eu vou pressionando, jogando mais para fora. Pronto, sumiu, né? Praticamente sumiu aquela bolhazinha. E está aí, pessoal, aplicada sem nenhuma bolha. Só a película que está meio suja pela parte de fora, né? Então, eu vou limpar aqui agora para vocês verem que está supimpa, tá? Que está ok, que está tudo tranquilo. Então, pessoal, está aí, ó, aplicada, tá? Sem nenhuma bolha, olha. Ficou top demais, né, pessoal? Essa aqui ficou melhor do que eu pensei, tá? Porque eu estou gravando, normalmente, quando eu coloco uma película gravando, não dá de eu colocar muito bem, né? Porque eu presto atenção muito na gravação. Então, é isso, né? Deixa eu ligar aqui o smartphone. Então, está aplicada. Link na descrição, caso você queira comprar. Vou deixar o link aí, tá? Da Amazon. Você pode pesquisar lá. Tem para diversos Xiaomi, tá? Então, se seu Xiaomi é outro, você pode pesquisar tranquilamente e encontrar a película para ter o Xiaomi. Então, é isso. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho. É nóis, tamo junto. Falou, galera! Tchau, galera!